Bora falar de futebol? O Palmeiras precisará buscar um novo zagueiro no mercado? Ou o técnico Abel Ferreira precisará subir mais um zagueiro das categorias de base do Palmeiras para o elenco principal para esse segundo semestre? Essa dúvida surge porque o técnico Abel Ferreira tem colocado em campo um esquema com três zagueiros. E a partir daí, olhando para o elenco que ele tem à disposição, hoje são apenas quatro no elenco principal. Gustavo Gomes, Murilo, Vitor Reis e Naves. E nós estamos falando de uma sequência muito pesada de final de ano. Estamos falando de uma sequência de segundo semestre que já tem os jogadores bastante exaustos, bem no limite físico e num momento delicado psicológico, que também desgasta ainda mais a musculatura. Sim, isso não é conversa, tá? Isso é fato. Momentos mais decisivos, momentos que demandam uma concentração maior e uma pressão maior, eles desgastam ainda mais fisicamente o atleta. Então, quando você olha para o elenco do Palmeiras e projeta um sistema com três zagueiros puros sendo utilizado nessa reta final, pode ser uma reflexão a ser feita. Será que a equipe do Palmeiras precisa buscar um novo zagueiro no mercado? Vamos olhar para o calendário e tentar entender qual é o cenário? Antes disso, claro, para a galera que está chegando agora, eu vou me apresentar. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Não perde tempo, ó. Se inscreve no canal, clica no botão inscrever-se aqui se você não é inscrito e, por favor, ativa as notificações, facilita bastante para você conseguir receber diariamente às sete da manhã, um aviso de que tem vídeo novo aqui no canal do Fragoso com um assunto relevante envolvendo a sociedade esportiva Palmeiras. Também é muito importante clicar no joinha, no like, dá uma moral danada para o trabalho e é de graça. Também tem o botão hype para uma galera, aparece para alguns, não aparece para outros. Clica nesse botão do hype aqui, que também é bem importante para o trabalho aqui no YouTube. Evidentemente que eu espero um comentário seu. Aqui embaixo, ao final do vídeo, um elogio, crítica, algo a discordar, algo a agregar. Fique super à vontade, debata com a galera aqui embaixo, o espaço é todo seu em alto nível. Boa! Bora mergulhar no tema do vídeo? Bom, esse esquema com três zagueiros utilizado contra o Flamengo e fez do Palmeiras um time muito mais potente, claro, é um recorte muito diferente, é um recorte de mata-mata em que o adversário já tem 2x0 no placar, mas é bom lembrar que esse esquema também foi utilizado contra o Internacional, com uma equipe considerada reserva num jogo mais, digamos assim, protocolar dentro do cenário da Copa do Brasil que se apresentava com o Flamengo sendo o grande desafio. E nesses dois cenários diferentes, a ideia por três zagueiros foi tomada como preferência. Aí a gente tem que olhar para o calendário, porque como eu disse, são quatro peças à disposição. E dentro de um elenco como o elenco do Palmeiras, não se pode trabalhar com improvisações de maneira obrigada. Claro, se você contrata um jogador e esse jogador tem potencial para trabalhar de outra maneira, faz outras funções, aí evidentemente que você otimiza em termos de folha salarial aquilo que você precisaria gastar mais porque você tem atletas polivalentes. Mas nesse momento é preciso olhar com carinho para isso, porque Palmeiras tem Gustavo Gomes, Murilo, Vitor Reis e Naves. E aí essa quinta peça para formar, digamos, três zagueiros sem ser um zagueiro seria o Marcos Rocha, que vive uma temporada muito abaixo. A gente sabe muito bem disso. Então, passa a gerar uma preocupação se a trinca de zagueiros puros for algo demandado e exigido para o modelo de jogo que o Abel Ferreira vai colocar nesse segundo semestre. Veja só como o calendário é pesado, independentemente de avançar ou não na Copa Libertadores da América, mas fica ainda mais pesado se o Palmeiras avançar. Palmeiras tem uma batida de mais cinco jogos em sequência agora com os desafios do Botafogo pela Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro. São cinco jogos em sequência. O desgaste já será grande e a gente está falando de cinco jogos em sequência agora em agosto. E garantido também há um período que é o período de finalização do Campeonato Brasileiro. Entre o fim de novembro e o começo de dezembro, cinco jogos em sequência. Reta final, musculatura estourada de todo mundo, no limite, para definir o campeonato. E vem uma batida de cinco jogos em sequência. Agora, caso avance na Copa Libertadores da América, o Palmeiras ainda terá outra batida de cinco jogos em sequência, sem respiro, em setembro, porque haverá a disputa evidente das quartas de final da Copa Libertadores da América e volta a ter em outubro nas semifinais. E aí é bom a gente lembrar. A gente está falando, evidentemente, de lesões, mas suspensões também podem acontecer. Com suspensões, você tendo um zagueiro suspenso do trio que você utiliza, você já coloca a peça que você tem no banco como titular e você já não tem mais peças à disposição para manter o sistema de origem naquele jogo. Agora, como eu disse, o segundo semestre é um semestre pesado para o calendário do futebol brasileiro, independentemente de você avançar nas Copas ou não, porque já está esticada a corda, já está muito esticada a corda. E aí você pode ter lesões. Com as lesões que podem tirar um jogador de combate por duas semanas, três semanas, um mês, a gente vai estar falando aí de um período que pode ser decisivo no qual o time não terá no banco nenhuma opção de zagueiro e seja obrigado a mudar o seu sistema, que pode estar funcionando, pode estar dando certo, mas precisará ser alterado porque não haverá peças à disposição para isso. Não só a questão de peças à disposição, mas você, dentro do elenco do Palmeiras, vai precisar entender quem terá a polivalência de variar sua função. Não só o Marcos Rocha que pode fazer isso. Porque, bom lembrar, outro que poderia fazer essa função era o Piqueires. O Piqueires, em alguns momentos no Palmeiras, chegou a atuar na primeira linha, ajudando os zagueiros para liberar o Maik, por exemplo. Isso chegou a acontecer. Agora, o Vanderlan não tem essa característica, por exemplo, para fazer essa função de um terceiro zagueiro. O Vanderlan é um jogador que tem muito mais característica de se tornar um ponta. Quando você olha para o Caio Paulista, o Caio Paulista era um atacante de origem. Ele se tornou lateral com o Fernando Diniz. Não tem o capete de se tornar um zagueiro. O Maik, lateral direito, é uma peça que também não tem essa característica específica e vem sofrendo com lesões. Sofrendo com lesões, evidentemente, em muitas ocasiões pode estar fora. E aí o Palmeiras vai precisar do Marcos Rocha ou do Giai. Será que o Giai está pronto para fazer essa função no Palmeiras? Para entender a dinâmica dos três zagueiros? O fato é que é um lateral também. Então seria uma nova improvisação. Seria um novo sistema com dobra de laterais. Isso significa que Abel Ferreira não poderá fazer um time bom, competitivo com dois zagueiros? Evidentemente que não. O ponto aqui é o debate em relação a, dentro desse planejamento, a comissão técnica ser obrigada a improvisar uma peça ou a colocar uma peça que não necessariamente é da posição para fazer aquela função, talvez não estando tão confortável justamente no momento mais decisivo da temporada. Então, é de se refletir, é de se pensar dentro da comissão técnica e dentro da diretoria do Palmeiras, a janela vai até dia 2 de setembro, se há necessidade de ir ao mercado para complementar com mais um zagueiro o elenco do Palmeiras e dar ao técnico Abel Ferreira um estofo em relação a ter 5 opções puras da zaga dentro do seu elenco ou se a comissão técnica sente que está preparada para uma eventual lesão que obrigue o time a ter apenas 3 zagueiros puros à disposição por algum tempo se esse time, hoje, consegue dar uma resposta voltando a um sistema com 2 zagueiros e uma dobra de lateral. Porque a saída de 3 é algo que Abel Ferreira não abre mão. A ver, é uma reflexão a se fazer, é uma reflexão a se entender e claro que, se for possível, eu quero fazer essa pergunta ao técnico Abel Ferreira vai depender muito da dinâmica e da logística do dia a dia também mas é uma reflexão a se fazer, a depender do sistema que for utilizado e do modelo que for utilizado nessa reta final bastante desgastante de temporada. Quero sua opinião aqui embaixo, evidentemente, amanhã tem vídeo pré-jogo de Palmeiras e Flamengo, ou melhor, Flamengo e Palmeiras porque o jogo acontece no Rio de Janeiro às 7 da manhã. Maravilha? Inscreva-se no canal, clica aqui também no sininho para você receber as notificações dos vídeos às 7 da manhã clica no like, clica no hype, deixa seu comentário espalhe o vídeo para todo mundo se quiser ser membro do canal, também vou ficar muito contente e bora falar de futebol. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri